Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um BWF Telecat aqui na tela da Band, o seu encontro semanal com o melhor da luta livre nacional. E ao meu lado, o meu querido amigo Bob Júnior, CEO da BWF. E aí, Bob, boa noite. O que nós vamos ter hoje nesse programa? Você que está recheado de emoção. Sim, Jéssia, boa noite. Boa noite a todos vocês. Obrigado por estarem aqui acompanhando a BWF Telecat. E hoje, um programa mais que especial, teremos três grandiosos combates, né? Já no primeiro bloco, uma luta sobrevivente, Fred Turbo enfrentando o FURIA e o oitavo arcângel para ver quem irá disputar o cinturão sobrevivente da BWF ali. E no segundo combate, olha que combate, o aniquilador Dante enfrentando o Espartano Dírios para ver quem consegue disputar o cinturão brasileiro da BWF. E hoje, no terceiro combate, se prepare porque vem muita emoção pela frente ainda. É isso. Então agora eu vou ver quem vai sobreviver. Vamos lá para cima do ringue. Começamos com a primeira luta a partir de agora e vamos determinar quem será o próximo interveniente para defrontar o campeão dos sobreviventes. Luta a três. Começamos com o primeiro lutador. Alguns homens não procuram nada lógico, como dinheiro. Eles não são comprados, ameaçados e razoáveis. Onde está o pai? Está trabalhando. É, onde? Não consigo pegar. Pois é. Representando os renegados, este é Fred Durbo. Apresentando os renegados, este é Fúria. Apresentando os renegados, este é Fúria. E o último lutador. Vindo da Bolivia, este é o 8º Arcángel. E o último lutador. E o último lutador. E o último lutador. de um lado, também temos um boliviano. E um feio, que tem máscara. Não, aí eu já não sei. Se tem máscara, porque é feio. Eu não sei. Eu não vou me responsabilizar por esse comentário. Se fosse lindo, não precisava de usar máscara. Não, não necessariamente. Ele sempre esconde. Eu sou lindo, não uso máscara. Bom, você, meu amigo que está em casa, em cima do ringue, mais uma luta sensacional. Débora Marçal. Chama-se sobrevivente. Três mais uma luta. Três lutadores novamente aqui. Cada um para si. E esse lutador mascarado veio exatamente da Bolívia. Fazendo a sua estreia hoje aqui, Marquão. Pois é. Alex, o Tabarcan que começou o combate. Começa então o combate. Partiu para cima. Partiu também o Fred. Olha o Fúria. Já tomou uma patada ali do lutador boliviano. Olha isso. Vai para cima do Fred. E o Fred não é brincadeira, não. E o cara chega com a moral toda. Chega batendo. Chega pegando o Fúria. E aí, olha. O que é isso? Sabe que eu era fã do senso arcangelo. Hein? Esse é o oitavo. Conseguiu jogar o Fúria para fora do ringue. Foi agarrado agora por trás pelo Fred, olha. O terceiro também era mal. E o Fred vai no estrangulamento. Vai pegando, olha. Lutador fazendo a sua estreia. Bom enviando aqui na BWF. Olha lá. Partiu para cima o Fred. Tenta a imobilização. Agarrado. Leva ele para o chão. Tenta subir em cima. Tenta finalizar a coisa. Está feia, Marcão. Está feia o boliviano aí. Está difícil. Você está vendo aí o Fred Turbo dominando no braço direito ali do Alex Oktava Kanker. E agora vai tentar fechar um. Dois. Quase. Quase. Saiu ali o boliviano. Mas a pressão não sai de cima ali o Fred Turbo, hein? Tem provoelhada na linha de cintura. Vai torcendo de novo o braço esquerdo ali do boliviano. Olha a boa ginga ali do Oktava Kanker. Olha aí. Ele está tentando sair dali, Marcão. Vai tentando fazer a reviravolta. Agora ele que pega o Fred. Vai, meu, mobilização. Olha lá. Mais uma vez o Juízo ainda pergunta ali pro... Pergunta pro Fred. E aí vai desistir ou não? Não. Aqui não. Comigo ou não? E como é que ele pergunta pro Boliviano? Ele agarrado agora numa chave de braço, olha lá. E pro Boliviano? Como pergunta? É, em Espanhola. Você vai desistir como tem que ter passado. Sim ou não. Sim ou não. Não, assim. Mais ou menos por aí. Olha lá. Pergunta de novo. Olha o Fred. Bonito, hein, Fred? Tá fazendo bonito aqui o Fred. Foi um bom arremesso ali ainda, Fred Turbo. Pra cima do Oktava. Você que odeia o Fred, agora tá por conta dele, né? Ah, pergunta de novo. O que ele vai fazer? Vai jogar no corner. Joga de cabeça ali o Boliviano no corner. Como é que é o nome dele, bicho? Oktavo Arcangelo, Renato Dias. O oitavo Arcangelo. O que ele já falou. O oitavo. Não confundi com o sétimo, nem com o quarto. Juntou com dificuldade. Não confundi com o sétimo, nem com o quarto. É verdade. Olha lá. Que era um primo. Olha o Fred. Metendo o dedo ali na cara do juiz, Marcão. Isso pode? Eu acho que não pode, né? Mas se o juiz não reclama, quem sorriu pra falar alguma coisa? Olha lá. Pegou. O jogou na bola, passou por baixo. Agora é agora. Linda. A tesoura, o voador aplicado pelo Boliviano. Pegou de novo. Olha o Fred. Jogado de costas, sotablado. A coisa ficou feia pra ele, hein? E ele não dá moleza. Vai atrás o Fred. Não dá. Não mede a distância. Vai de novo. Subiu lá em cima e olha o fio. Boa. A torção em pleno ar. Incrível. Corkscrew. Lá pra fora o Fred. O cara é bom, hein, Marcão? O cara é bom. Um bom lutador. Representando a Bolívia aqui nesse sobrevivente. Olha o fúria. O fúria entrou ali, ó. Tá tirando uma onda. Bate bom, alguém pra cima. Tá ligado no lance. Mas não pôde escapar dessa. Você viu o caminhão? O fúria é forte. O fúria é forte. Aquele caminhão que se chama fúria? Você viu? Marcou a placa. Olha lá. Olha isso. E ele chama a atenção da galera. Falou comigo não, bicho. Comigo. Chegou aqui no Brasil, eu vou bater nela. Alguém anotou a placa? Olha lá. Pegou de novo. Vai pro estrangular minha testa aí. E o fúria, ó. Olha o que ele faz. É dominando ali. Sentiu muito ali, hein. Aqui qualquer coisa estranha, olha. O boliviano chega, leva com o caminhão chamado fúria. O Jeff Shaw chega ressaltado duas vezes. É. Então, não entendo. É fúria, hein. E o Fred tá lá fora do ringue descansando nesse momento da luta, hein. Aí é um contra um. Agora vem entrando o Fred. Fred. Conseguiu chegar ali no resgate. Por que que o Fred entrou assim, Marcão? Pra parar a contagem, afinal, o primeiro que conseguir fechar qualquer adversário vence. E a gente tá falando de uma vaga na decisão pelo cinturão sobrevivente. Em ambos os lutadores. Cada um desses três. Tá doidinho pra pegar essa vaga, hein. Vem ali o Fred. Vai batendo, hein. Olha o Fred como é que vai batendo agora, Marcão. Vai pra cima do fúria ali. Sequência rápida de golpes. Usou do joelho ali. Tá desnorteado o fúria. Dá tempo de subir na terceira, hein, Fred. Ele vai subindo mesmo. Olha lá. Ele vai empolar na parte mais alta do ringue. Vem na cabeça dele com a mão fechada. E conseguiu ali devolver na mesma ou até em pior medida ali o fúria, hein. Pesado o fúria. Ele vem forte, hein. Olha lá. Coitado do Fred, hein. Tá aí o fúria dominando. E o fúria fica se vangloriando ali. E a camiseta diz, faça-os lembrar de você. O poliviano vai ficar com isso marcado pra vida inteira. Ah, é verdade. Olha lá. Foi no bra... Olha isso! Tem isso. Jogou um em cima do outro ali, olha. Pegou o cara e jogou em cima do outro cara. Não pode isso. O fúria tá com a corda toda, hein. Faz tempo que eu não vejo ele lutar aqui, mas olha. Chegou bem, hein. Tá a ver com seus óculos. Carando aí o irmão boliviano de igual pra igual, olha. Portíssima pancada ali no estômago, ai, 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 ai. Como dizem em espanhol, estômago? Mais ou menos. Mais ou menos. Se diz mais ou menos. A ver. Estou com dolor no mais ou menos. Muito bom. A comida... Tem muito boliviano aqui em São Paulo, né. Eu estou aprendendo. Mas aquilo é feio. É feio? É feio. É feio? Tem máscara. Ah, bom. Olha lá. Agora ele conseguiu jogar o fúria pra fora do ringue. Jogado pra fora. Tentou subir de volta. Eu adoro a primeira fila fugindo. Olha, eu vi uma colônia sair aí, chegar aí de boliviano. Então, não quero ir o 4DX. Todo mundo pra ver eles aí, hein, Marcão. Pode ser, olha só. Vem voando o tabacante. Olha o pulo que ele deu, gente. Encheio pra cima do fúria ali. Ai, 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 ai. Agora ele vem entrando pro ringue. Olha aí, ó. Aí tá o Fred. E agora vem o Fred e falou. Não, não. Pera aí. Ó, ó. Vamos fazer um negócio melhor. O Fred falou pra ele. Vai lá. Ah! Fred é inteligente. Falou, vai lá, dá o pulo que nós acabamos com ele. O Fred enganou o cara direitinho, hein, Marcão. Enganou tranquilo. É o brasileiro sempre passando a manta no povo latino, né? Eu vou falar pra você esse povo. Ainda bem que foi você dizendo isso. Ai, 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 ai. Se for você, xenofobia, entendeu? Eu tô conversando aqui, mas não tô escutando nada que o Marcão tá falando aí. Ah, que bom. Eu vou levando. É, eu não sei aonde, mas tá certo. Olha o Fred. Qual que a gente ainda pede pra eu devolver o ouro. O Fred vem naquela pancada, vai pra cima, agora o lutador vai aliviar, olha. Ele tem. Alcântio. Ai, 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 ai. E agora, Fred? Vai pra mobilização. E três. Ih, rapaz, foi eliminado. Ou ganhou a luta? Ganhou a luta. Termina o combate. O vencedor dessa luta avançando por uma oportunidade. Fred, pelo cinturão do sobrevivente. Este é, representando os denegados, Fred Turbo. Pois é, tentou o melhor que pôde ali. O Alex Elotavartangelo, mas não foi o suficiente. Fred Turbo mostrou-se superior nesse combate e venceu. Já está classificado. Então ele, Death Rider, vão enfrentar Colossus. Fred Turbo, Death Rider e Colossus com combate sobrevivente. Venceu pelo cinturão em breve aqui no Telecast. E o Fred já expulsaram o boliviano. Que isso, não faz isso, não. Não, expulsaram do ringue, né? Ah, tá, não. Então, beleza. Continuar conosco, né? Continuar conosco aqui, não faça isso. O cara acabou de chegar. Um combate duro pra ele. Acabou de chegar. De um lado a Letra de Turbo, do outro lado o Fúria. Ah, mas imagina que era com o nosso amigo Jeff. Chega e assaltar duas vezes. Então, é, aí é... Porque você vai saber pela mesma pessoa? Bem temporal isso aí. Sensacional. Gostei, gostei. Isso tá tudo lindo. Tá tudo maravilhoso. Tá aí, você vendo. O Alex, ele tava pressionando pra cima do Fúria. O Fúria, o Fúria, o Fúria tá furioso. Agora deve tá mais do que nunca. Afinal de contas, não conseguiu sair com a vitória. Fred Turbo, você tá vendo aí. Pressionando. E nós temos... Falando em vitória. Agora o trocadilho é meu. É isso sim. Falando em vitória, nós vamos falar com a vitória ali do lado do ringue. Alô, vitória. Vitória tá aí. Vitória. Muito boa noite, público do BWF Telecat. Boa noite pra você que está nos assistindo em casa. E boa noite pra você que está aqui no presencial com a gente. Agora, eu tenho uma pessoa que veio participar dessa luta. Inclusive, vai ser contra o Ace. É um prazer te ter aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Você sempre é muito bem-vindo na sua casa, aqui na BWF. E a gente sabe que você é literalmente um grande lutador, né? Mas o Ace também é, apesar da estatura, ele é um dos melhores do Brasil. E o que a gente pode esperar dessa luta de vocês dois? O que pode esperar é que todo mundo sabe que eu ainda venho aqui e muita gente me pergunta por que que você vem pra BWF? Você teve uma carreira tão grande. Foi o primeiro lutador que saiu da BWF pra ir pra WWE. Fui o primeiro lutador que saiu da BWF e foi pra EW. E ainda assim, eu volto pra BWF. Porque aqui é a minha raiz. Aqui é onde estão as minhas raízes. E ainda tem algumas coisas que estão no meu coração que eu preciso conquistar aqui. Duas coisas pra falar a verdade. A primeira, eu quero dividir esse ringue com o meu mentor. Com o meu primeiro mentor. Com o Bob Junior. Um dia vai acontecer. E a segunda... A segunda, eu quase conquistei. Mas por causa disso aqui, por culpa do Mets, eu não fui campeão brasileiro. E isso ainda é uma coisa que eu vou conquistar e eu vim lutar por esse tipo. Eu vou te contar. 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 Falou de ser o campeão brasileiro. Pois é. O próprio vem chegando à arena, pelo visto. É o show dele. É o campeão brasileiro. É o Ace. A encarada dessas duas velhas para um combate que você vai acompanhar ainda este aqui no BWF Telecast. Vitória, cuidado. Vitória, cuidado. Por favor. O cara tá no terceiro andar também. Muito bem. A gente já sabe que vem alguma coisa aí, né? Eu te admiro, César, você conquistou o mundo, você conquistou o meu sonho, mas eu quero voltar para 2014 agora, e quando você estava com o pé na WWE, quem sempre era o seu adversário? Agora, o César precisa se mostrar um grande lutador, o César precisa ser imponente, ele é grande, coloca com quem? Com o Ace, Ace, a WWE vai vir o César, coloca contra o Ace, e no final, o Ace te fez conseguir. Porque, infelizmente, tamanho ganha de talento. Quem diz a verdade não merece castigo. Mas, eu superei, levou dias, semanas, anos, mas eu superei. E agora, o meu único objetivo é dar o meu melhor para a maior do Brasil. A única. Mas, a vida é engraçada, César, porque o seu sonho, o seu objetivo, hoje, hoje, está na minha mão. Olha. Verdade. Exato. Isso é verdade, hoje, você está com o título de campeão brasileiro da BWF, mas você falou uma coisa aí que eu não senti muita firmeza, não. Você disse que você superou. Eu já falei que eu tenho dois desejos, parece que você ainda tem um desejo aí no seu coração. Esse desejo é me vencer um dia. Olha, hoje é um dia. Hoje é um dia. E esse dia vai ser hoje. Só se for pelo campeonato brasileiro. Aceita? É, galera, vamos para a luta aí. Então, vem aí. Axel, é com você. É comigo mesmo, aceita a luta. Vamos ter César Bononi, o V8, desafiando o Ace pelo campeonato brasileiro, aqui, hoje, no BWF Telecatch. Que lutão! E é um lutão mesmo, com certeza, hein? Que lutão! Pois é. Eu admiro a coragem do Ace, hein? Precisa, hein? Precisa. Não é brincadeira não, hein? Precisa. É o Davi e o Goliz. Né, Davi e o Goliz. Vamos lá, vamos para mais um combate, Marco. Se você pediu, então a gente vai. A próxima luta é uma luta individual. Um contra um, em primeiro lugar. Que se abram as portas do inferno, porque vem aí, Dante, o Aniquilador. Que se abram as portas do inferno. E o seu adversário. Eram 300. Sobrou. Quírios. O Espartano. Tá aí o combate que traz muita coisa. Mas, afinal, o Dante e o Dílio já se estranharam bom pro cara aí, né, algumas vezes. E esse combate tem um que a mais ali, que é a definição do próximo contender pelo cinturão brasileiro. É verdade. Então, combate muito importante, você fique ligado. Estávamos falando do cinturão brasileiro. É que um deles pode ser o próximo desafiante ou do Ace ou do César. Exatamente. E a Cássia Forte saiu logo dali, porque além de ser o round único, tal como o Dílioz, ele foi o único. É verdade, vocês falaram tudo. São dois grandes lutadores aí pra fazer a nossa penúltima luta da noite de hoje. Olha, o Dante tá com sangue nos olhos, mas vai pegar o Dílioz. Não, é retina. Olha, esse Dílioz não é brincadeira não, hein. Tá conosco aqui há muitos anos aqui na BWF. Vem conseguindo grandes vitórias e ali tá falando, batendo aquele papo com o Dante. Aquele papo legal. Não sei se ia ter um papo legal. Papo cabeça. Ou tá falando algum desaforo pra ele ali. Não, tô perguntando qual é o papo. Tá dando a mão ali pro Dante. Ofereceu a mão pro Dante. Fair play, bonito, se cumprimentar. Ah, mas não vai. É, só que o Dante não sabe o significado. Não pode, não pode, olha. Olha aí, ó. Nem suou o gongo ainda, Marcos Amaral, olha ali, ó. Suou o gongo. O Dante já suou o gongo. Já suou o gongo. Ai, tá valendo então, mijo. Ah, claro que tá valendo. Mas o cara não tirou nem aquela capa, não deu tempo ainda. Não, o Dante não sabe o que é o significado da palavra fair play. Não, não. Ai, 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 ai. Também não sabe o significado de muita coisa, mas não faz mal. É, ele foi o nome inglês, entendeu? Não ensinaram. Ah, o ensino de ele. É isso. É, tem que respeitar, né, mijo? É, ele é sempre assim, né? Ele chega aqui, porque ele é forte, grande, pesadão. Acho que tem que bater em todo mundo. Olha lá. Olha lá, ó. Estava lá fora, correu, olha lá. Entrou pra dentro do ringue. Pelo menos é pago pra isso. Conseguiu pegar ali na trairagem, na covardia, olha lá. Ele bate pesado, olha lá. Olha como é a categoria. Olha o que o Dante faz. Difícil lutar com ele. Não é brincadeira, não. Não, ele é um aniquilador, tá aniquilando. Exatamente, olha. Põe cento e poucos quilos em cima ali, olha. Com os dois pés do peito ali. O que faz o Dílius? É apenas espartano. É o espartano. Não tem jeito. Agora o Dante é o quê? É o aniquilador. É. O que faz? Aniquilando e o outro é espartano. Ai, 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 ai. Tá entendendo, hein, Marcão? Ah, eu tô, mas eu prefiro não entender. Às vezes eu prefiro... Quer teclaçado? ...entrar num mundo de chocolate aqui e imaginar que eu estou com uma bela praia. Eu tenho, eu tenho. Tem chocolate. Eu tenho um batom branco. E o beijo tá pegando lá em cima, hein, ó. O Dante segue pisoteando, segue batendo, soco direto agora no frontal do Dílius. Cai de costas ali, juiz, jabás ali, olha. Pra perguntar pra ele, o que é que é. Você vai levantar, você continua, como é que tá? Olha lá. Ih, Dante. Toma o troco, Dante. Agora foi, hein. Levanta pra cair de novo, Dante. Tomou três pancadas, hein, Marcão? Boa sequência ali do Dílius. Vai pressionando, mas tem força aí do Dante. Vai na cotovelada. Ih, ih, ih. Pegou ali nos ombros, hein. Você disse, ih. Agora o Dante pegou, hein. Olha aí. Ele joga de costas ainda, põe o peso dele em cima. Pra amassar o cara no chão ali. A coisa tá feia pro lado dele, hein, Ax. Olha, sentiu muito agora o Dílius, hein, Alain. Não, tá sentindo e tô sentindo também. Olha como é que ele tá. A pagada foi forte. Ainda recordando o que tá acontecendo com o Ace e com o Cesar Bononi. Você viu o desafio que o Cesar fez ao Bob? É, isso daí é coisa de se pensar, hein. É o sonho dele. Será? Vai enfrentar o Bob Júnior. Ah, eu adorei o Bob Júnior. Era lindo. Será que o Bob Júnior aguenta isso? Eu acho que não. Que isso, não fala isso não que ele é o chefe. Não, mas a parada é dura, bicho. Não, tá tranquilo. Não, isso eu concordo, Renato, eu concordo. Ele faz tempo que não luta aqui. Pois é, pois é. E o Cesar? Se eu fosse ele, ele não entrava nessa, não. E o Cesar naquela carreira boa. Eu acho que ele não aguenta. Olha lá. Eu acho que não aguenta. O que ele vai fazer? Vai colocar outro amigo apresentando ali em cima do rim? Olha, não sei. Deixa outro, vai. Olha lá. Olha lá o que aconteceu agora. O Dante tava ali, olha. E agora o Dílius vai aqui pra cima dele e vai pro massacre. Vai pro massacre agora, o Dílius. O massacre espartano. Ixi, olha isso. Olha só, hein. É palve todo lado, é cacetada pra todo lado, olha. É marretada do Thor? É, mano. É isso mesmo. Olha lá. Meu Deus, a cotovelada ali nas costelas, hein. Pegou a ponta do cotovelo na costela dele. Não sei como é que ele inventou, hein. Mas o Dílius tá muito bem preparado, hein. Olha lá. E o Dante segue batendo, olha lá. Essa pancadinha que ele dá, pega esse ossinho do dedo na testa do cara. É como se fosse um martelo. Eu escutei a pancada daqui, Marquinhos. No meio da coluna ali dos espartanos de Dílius, hein. Não, mas pode perguntar se que era marretada do Thor e se que era assim de leve. Pois é, mas não teve dilema. Olha a situação do Dílius, hein. O Dante não é brinquedo não, hein. Não, com certeza não. Já foi campeão brasileiro, inclusive. Ele é muito pesado, ele é forte. Todo mundo que luta com o Dante aqui passa apuros, hein. Passa, passa veneno. Não é brinquedo, não. Quem luta com o Dante não sai da mesma forma do ringue. Não sai. Sai todo quebrado porque, olha. Eu converso com ele nos bastidores aí. O quê? Deixa você entrar nos bastidores? Ele fala que ia passar na minha frente, eu vou atropelar. Deixa você entrar nos bastidores? Ele deixa. Eu fui lá visitar eles lá fora. Eu nunca consegui. Ele falou que não perde essa luta hoje de jeito nenhum. Ah, então tá bem. Tá aí, ó. Quero ver. O Dílius tá bem preparado. Mas olha, o Dante não é fácil. Cabeçada do Dílius ali, pode surgir reação. Não parece que não é fácil. Olha isso, olha isso. Olha isso. Me falei pra você, meu irmão, olha lá. É, me iludiu, me enganou. Não é mole de eu estar com ele, não, rapaz. Vai por mim que eu conheço. Não, realmente. Difícil desafio ali pro Dante. É difícil. Aliás, pro Dílius, na verdade, porque o Dante tá só esperando a levantada do Espartame. Olha. Olha, ele tentou ir pro Spear. É, os lutadores aqui já conhecem esse golpe dele. E não. Já fica um esperto no lance, aquele tal de Spear que ele vem. É, WC. Esse cara já conhece. Vai pegar na manha, né, Marcão? Pois é. Eles não querem me atingir, baby, uma vez mais. Foi tentar o Spear. O Dílius preferia a guileira. A galera tá torcendo pro Dílius, hein? Ele vem naquele dedo. Olha, olha, a galera tá com ele. O Dante tá sentindo, hein? O Dílius tá falando. Levanta. Levanta que eu vou te pegar. Tá só esperando. Não, tá dizendo U. É, também, também. Mas quem sabe se isso no idioma dele não quer dizer levanta que eu vou te pegar. U. U. Você também não é linguístico. Olha aí, ó. Vem lá, o Dílius. Pra cima. O Dílius, Spear. Olha, sim. Pegou, hein? Agora ele pegou naquele gol favorito dele, que é esse Spear. Aí, olha. Um, dois, e dois. Não desistiu ainda o espartilho dele. O Dante ficou completamente incrédulo. Incrédulo. Ele não fala. Como é que ele escapou daqui? Não sei o que é, mas parece... Será que o juiz demorou pra contar? Como é que ele escapou daqui? O que que passa pela cabeça dele? É, um sanduíche no final. O que é isso? Olha lá. Ele sobe em cima e senta a marreda, olha lá. Que isso, que forte, hein? Não podia um negócio desse, hein? Ele bate forte, olha lá. Ele vai. O Dílius tá ofegando. Não tá aguentando, não. Pois é, não. Golpes muito duros ali pra cima dos Dílius. Se fosse o SFT, já tava todo mundo lá em cima. O juiz tá lá em cima. Ah, com certeza. É, rapaz. Mas aqui o juiz vai e... Sei lá, né, bicho? Fica nessa daí, ó. E olha só, hein? Ó, o Dante levantou ali o Dílius nos ombros. Conseguiu sair o Dílius. Vem na marreda. Conseguiu ali, olha. E os dois com a mesma ideia. Ah, não. Aí é um perigo. É pé pra lá e pé pra cá. Cai um pra cada lado. É a história da minha vida. Caramba. Já tô falando até o português um pouquinho lá de Portugal. Você... Um pouquinho de Portugal. Como é que tu falas isso? Um pouquinho. Isso é portunhol. O portunhol. Olha lá! Agora se enroscaram ali, Marcão. Opa. Pois é. Aí é um perigo, hein? Cuidado. Vem ali o Dílius tentando... Que pena que eu não te ouço, Marcão. Amém. É, é... Olha lá! Trocando pancadas agora. Toma lá da cá. Olha isso. Sentiu, Dílius? Sentiu também o Dante? Todo mundo sentiu. A pancada é forte. Olha lá! Vai pra cima! Pra fora do ringue os dois! Que isso? Que que é isso? É um espelho lá pra fora. Caiu mal lá fora do ringue, hein? Não sei não, hein? Olha a cara do povo que tá lá, tá preocupado. Os dois fora do ringue, olha. O juiz já desceu lá pra ver como é que tá a parada. Eles tão dizendo que vão voltar. Será? Olha ali, agora os dois se degladiando do lado de fora. Tem quantos segundos? Tem 20 segundos ali. É, é uma vida inteira. Ai, 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 ai. Eu que não fico perto de uma espacada dessa. Olha lá! Bate pra valer. Soco, cara! Batendo forte o tambor. Olha o Dílios com o atalho, tomou as minhas primeiras e agora ele parte pra cima do Dante. Quem tá passando por um bom momento é o Dante. Tá nada! Ele me enganou! É verdade. Pois é, você tá vendo aí agora o Dílios ainda levando a pior, jogando de cabeça ali no corner, a parte mais dura do ringue ali. Difícil. Vai tentando a reação o Espartano Dílios. Cotovelada nas costas ali do aniquilador Dante. A contagem vai rolando, você tá vendo aí. Os dois tem 20 segundos do lado de fora. Já vamos em quantos? Peraí, a gente já tá em 16 ali, 17? 17. Essa contagem vai acabar, eles precisam voltar. Ô, Dante. Ô, Dílios. Essa contagem tem o patrocínio... Como é que vai fazer aí, hein? Peraí, o combate vai acabar desse jeito. Não, não vai nada, eles vão voltar pro ringue. Acabou! Voltou! O que o juiz tá falando aí, Macrão? Acabou por contagem. Os dois lutadores não voltaram pro ringue. Ih, mas como é que fica esse negócio? Mas se não tem vencedor, quem vai ser o próximo desafiante para o cinturão? Como é que fica isso? Agora tem que definir o negócio. A gente precisa de um vencedor. O que é que é, Spear? Foi pro Spear, ele pegou aquela de surpresa. O espartano deles, ele caiu mal. E o vencedor dessa luta? Não tem vencedor. Não tem! Não tem vencedor. Os dois foram contados fora do ringue. Explica isso pro amigo que tá em casa. Pois é, a contagem acabou. Os dois lutadores não voltaram. No final, a luta acaba em empate. Mas... E pela informação que eu tô recebendo aqui... Onde, onde? Pela direção da BWF. Como, como? É, no fone, filha da mãe. Ah, você tem isso. Você tá vendo aí, né? Todo mundo tem fone aqui. Pelo visto, então, já que houve empate, então, para o campeonato brasileiro, nós vamos ter o campeão defendendo o cinturão contra Dante, o Aniquilador e Dílios em um sobrevivente. Eita, três! Pois é, nas próximas edições da BWF, você vai poder acompanhar isso daí. Ficou um sobrevivente, então, no cinturão brasileiro. Agora, resta saber quem será o campeão até lá. Olha só, dois grandiosos combates, hein, Bob? E te surpreendeu quem sobreviveu? Não, o Fred Turbo é um lutador muito experiente, né? Enfrentando um boliviano, o oitavo arcângel e o Fúria, que é bem forte, mas a experiência do Fred falou mais alto. E agora ele vai disputar o cinturão sobrevivente contra o Colosso e o Death Rider no próximo programa, tá? Agora, você viu a segunda combate, Dante e Dílios. Meu, olha, é muita agressividade. São dois lutadores muito agressivos. O Dante, a gente costuma brincar, que bate até na manhã por causa de mistura. Não é brinquedo, não. O cara é bravo, mas houve empate. Houve um empate e agora os dois vão enfrentar o campeão brasileiro num sobrevivente, porque os dois empataram, eles merecem... Mas nós só vamos saber quem é o verdadeiro campeão brasileiro no próximo bloco. É isso aí. Bom, o Bob já deu a letra. Não saiam daí, é o tempo de ir lá, pegar uma pipoquinha, ir no banheiro rapidinho, porque na volta tem mais BWF aqui na tela da Band. Te espero, hein? Estamos de volta e agora estou ansiosa para ver o próximo combate. César Bononi ou Ace? Fica aí o questionamento. Um combate que, olha, essa rivalidade já dura 10 anos. César Bononi fez carreira lá fora, lutou nas principais empresas dos Estados Unidos e nunca conseguiu aceitar a derrota que ele teve pelo Ace aqui no Brasil pelo torneio de rooks da BWF quando eles começaram a carreira deles. Então, ele nunca aceitou essa derrota e agora você vai poder acompanhar e ver quem vai levar melhor. É, então vamos acompanhar o desenrolar dessa história lá em cima do ringue. E aí E aí E aí E aí E aí E aí BWF Superstar Ever! Ever Wrestle in WWE! Here is what? Here is the Brazilian Bravo, Pisa Borswede! Tchau. 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 Eu vou ser sincero, eu normalmente, eu estarei pelo ex, mas hoje, então... Eu sou fã de carteirinha do ex. Então, hoje... Ele é maluco de aceitar o desafio desse cara aí, bicho. Hoje tenho pena do ex. Ex, a torcida é sua, ex. Vamos lá. Será? Vai começar o combate. Última luta da noite de hoje. David e o Golias. Você, meu amiguinho que está assistindo em casa, você, sua família, você que está nos barzinhos aí, olha. Vem da BWF, olha isso. É o gigante, é David e o Golias aqui. Fazembrar uma luta tipo o Rei Mistério contra o Big Show. É, é. É mais ou menos isso, né? Olha, Marquinhos, estou preocupado com esse aí. É muito, a diferença de tamanho e peso é muito grande. É bem, é muito, é muito grande. Muito grande, olha. Ele falou, pega aqui na minha perna, pega aqui. Tenta me derrubar. Olha lá, falou ali o... Olha lá. Coloca o ministro na maior facilidade. Você queria que eu pegasse a sua perna. Não, na minha não, mijo. Desculpa. Você pega na minha perna ou... Olha o tamanho do gigante, mano. Cesar Bononi, olha, Bononi. Meu Deus. O homem que é também responsável por colocar numa ótima forma física grandes estrelas. Com certeza. Ele está livre e não só, ele faz milagres. É verdade. Olha lá. Olha como é que ele sai. Sai já virando numa chave de braço, olha. Olha lá, o ex faz o giro porque senão ele quebra o braço dele. Pois é. Tem que acompanhar o ritmo da coisa aí, porque olha, senão se quebra, hein. Olha como é que ele pega. Olha a facilidade. Olha a força. Cuidado, ex. Cuidado, ex. Olha o gigante. Realmente difícil ali a luta para o ex. Olha isso. Vai tentando sair como pode. O ex escapa bem ali agora por cima. Tem que aproveitar isso. O que vai fazer? Tem que ser na agilidade. Ele teve que pular para dar um murro ali na região da cabeça dele, olha lá. Olha que o brabo está mais brabo ainda. Olha o que ele faz. Olha o que ele faz. Aí não. Saiu ali dedo nos olhos. Não deixa mais brabo o brabo. É que o ex colocou o dedo no olho dele, hein. Oi? Se não, ele colocou o dedo ali no olho dele, olha lá. E agora ele vem naquele carrinho de frente aí, olha. Pegando naquele joelho que ele sabe que está baleado. Então, sabe como colocar o César do tamanho do ex? Coloca ele no chão. Olha lá. O chão não passa. Olha a perna do cara, bicho. Olha a perna do cara. É grande, mano. Pois é. Vai batendo ali. O ex não consegue derrubar ele. Olha lá. Pegou esse carrinho de frente aí. Aí, machuca, hein, Marcão? Só de ver já dói. É difícil ali agora para o César. Tomou algumas na perna para desestabilizar ali. O ex vai usando da estratégia para fazer o que pode. Olha como é que ele tirou ali o ex, olha. Ele é muito forte, olha lá. Pegou de novo o ex. O ex, ele faz de tudo. Ele é o nosso catuá campeão brasileiro. E o grandão diz que vai tomar o cinturão dele, Marcão. Será, hein? Olha, o ex está lutando como pode, hein. Está fazendo o que pode ali o ex. Olha lá. Nossa, cotovelado, hein. Ele bate demais. Mas está sentindo, hein. Viu? Porque, olha, pelo tamanho do ex, o ex está levando vantagens, na minha opinião, aí, nesse momento da luta aí, olha. O ex falou, tem que usar a cabeça, tem que pensar o que vai fazer, tem que saber onde eu vou atacar. Ele deve ter estudado o cara um mês em casa. Só um mês? Ah, Deus. Ah, tantos meses. Olha lá. Não, estamos falando. Ele, vou pegar ele no ponto fraco, olha lá. E aquele ponto fraco, eu já vi em outros combates, ele sente muito essa perna aí, hein. Ele tem problema nessa perna aí, Marcão? Olha, eu não sei te dizer que não precisou ser um problema, mas a estratégia do ex está sendo essa. E quanto mais você vai atacando, mais vai prejudicando. Se segura ali, olha só a facilidade do Bononi. Vai jogar o ex. Vamos o ex. Vamos o ex. Será? Vai de novo ali na perna. Olha, eu estou dizendo para você, o ex está indo nas pernas dele ali, que ele está sentindo. O ex já ganhou a lança ali, falou, é por baixo que eu tenho que dominar ele. Porque por cima ali a coisa é feia. Olha o ex. Ih, olha o... Pegou, pegou. Olha o César. Você viu como é que ele pegou, Marcão? Pegou tranquilo ali, fácil. A saca de batata. Não, não. O ex conseguiu sair, conseguiu jogar ele de cabeça no corner. Ele vai tonteando ali o gigante. Oso contra aço, aço ganha. Olha o ex novamente na parte por baixo, ali nas pernas. O ex falou, aqui é o caminho, aqui é que eu vou ganhar aqui, olha lá. Cuidado com aqueles cruzados. Ah, meu, olha lá. Pegou a perna dele de novo, olha lá, o que ele vai fazer? Vai levar lá naquela grade e vai tentar bater lá. Olha lá. Aí não pode. Envroscou a perna dele lá, Marcão. Os ligamentos dele, os ligamentos ali do joelho. Atrás do joelho. É, o ex estudou muito, hein? É, se não consegue levantar. Eu sou fã do ex, ele é o nosso atual campeão. Olha, mas você vê que o gigante está sentindo a perna. Ele quer correr para dentro do ringue e o ex quer pegar ele. Está realmente difícil ali para o César Bononi agora. Vai voar o ex na terceira, será? Será que ele acerta bem para cima? Você viu como é que ele aparou ele? Meu Deus do céu, tentou. Olha ele, o ex. Um, dois, não. Quase, hein? Quase que o ex ganha a luta ali, hein? É, o ex. Escapou ali, olha, por pouco. O instinto de sobrevivência do César. Você viu como é que ele está sentindo a perna, Marcos? Está difícil ali a situação para o Bononi, sentindo a perna, mas mesmo assim. Está de pé, tem força, tem lenha para queimar. Não, não sentiu ali, hein? Foi tentar levantar o ex e sentiu o joelho. Olha, a coisa está feia. O ex sabe onde bater. É, não é campeão para o acelerador. Outra vez, uma pacada no joelho. É, o ex sabe onde bater e o NX sabe onde esconder os lutadores. Olha lá, o jogador de futebol toma um chutinho desse e fica seis vezes fora, bicho. E o cara está chutando ali, olha. Aquela parte da perna por trás ali. Pois é, a musculatura. Ali machuca demais. Você vai vendo aí o que vai fazer isso. O ex, por enquanto, está dominando o combate, hein? Ih! Revira a volta. Aí é uma roda gigante do Quintana, Marcos. Não, essa roda gigante não é de balneário, é de Londres. Essa é grande, hein? Essa é grande. Olha, o ex ainda bateu a cabeça na caída ali, hein? Pois é. O juiz abre a contagem para os dois. Está os dois no chão. Exatamente. Sentindo a perna ali, o gigante. Sentindo ali as costas, o ex. O cinturão brasileiro está em jogo. Olha. É um tudo ou nada. Olha, o ex, eu não acreditava que o ex chegaria até aí, Marcos. Não, é difícil de acreditar porque a gente está falando de um cara grande, como é o caso do Bononi. Mas está lidando muito bem com a diversidade ali, o ex, hein? Verdade, rapaz. Você falou tudo, olha. Ele está com a luta dominada ali, só se esse gigante tiver alguma coisa na cartola. Não, não acorda e o gigante é adormecido. Olha lá. Eu estou falando, uma pancada dele vale por 10. Acordou. Foi falar que acabou. Olha lá. Com as pancadas dele, como é que vai aguentar? Pelo amor de Deus. Olha lá. Que isso? Olha só. Isso é o gigante adormecido acordando. Olha, amigo, jogou na mola. Olha o pontapé na cara dele. Tá sentindo a perna ali, o gigante. Lá foi o molar. E ele vai agora para o Shookslam, eu acho, hein? Pode ser um momento crucial, decisivo do combate. Pegou de novo. Não! De novo! Ah! Shookslam! Até o inferno! Dois! E não! Quase! 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 Ei, você está torcendo para o gigante? Eu estou torcendo pela luta. Pelo amor dos meus filhinhos, como diria o Silvio Luiz, hein? Encarar uma fera dessa aí não dá não, hein? Olha, mas ele está sentindo aquela perna, Marcos. Estou preocupado. Pode até perder essa luta aí, o gigante, hein? Você que está em casa, está assistindo comigo? Olha isso. Ele vem para o pai Aldoia agora, hein? O que é isso que ele vai fazer? Será que é? Será? Vai se segurando ali o Ace como pode. Olha lá, o Ace foi pela perna de novo. Sabe que ali é o caminho. É ali, Ace. Oh! O Cutter. Ele voou longe, hein? Ele vai na perna. Olha lá. Dois! E não! É, ele não se entrega não, hein? Há duas coisas que você não quer assistir na vida. Quer dizer que esse cara luta lá na WWE? Já, não, não. No NXT, no AEW. E o Ace teve a oportunidade também. Foi lá também. Foi no tryout. Nossa! Mas há duas coisas que eu não quero ver na vida. É o César bravo e a minha mulher brava. É? Não. Não é bom. Aí, aí, aí. Olha lá. A galera já está querendo sair dali, ó. Marcão, a coisa está feia, hein? Está complicada ali. Eu acho que vai ficar ainda mais. E olha só o César. Tentou buscar ali no terceiro andar. Você viu o pontapé onde ele pegou, Marcão? Pegou um pontapé na cara ali, hein? E vem agora o Ace. Ace, cuidado, Ace! Hoje! Meu Deus. Acabou, acabou para o César. Ai, ai, ai. Pegou na coluna agora do gigante, hein? Pegou e agora eu acho que o Ace está com a faca e o queijo na mão. Olha. Para cá. Olha como o Ace ali pode até ganhar o combate. É só fechar isso. Será? Continua o campeão. Um, dois. Ah, não. Quase. 2,99. Por pouco, hein? Muito pouco. Por pouco eu torcendo aqui para o Ace. Olha, não tenho nada contra esse César Bonani. Mas a gente quer torcer para o menorzinho ali, que é o nosso atual campeão brasileiro, né? Marquão, eu gosto muito da luta do Ace. A gente fica torcendo por ele. A gente não quer defender esse ou aquele lutador. Não? Puxar a sardinha para o... Não, não é esse o caso. Você fez isso a hora inteira. Mas não é esse o caso, cara. Eu acho a diferença de peso muito grande. Olha lá. E agora o cara pegou uma cadeira, o Ace. É, para sentar e conversar. Para que ele quer com essa cadeira? Não, quer discutir um pouco. Olha, vamos ser amigos, vamos ser parceiros. Isso é um perigo, rapaz. Eu acho que não, não vai usar a cadeira. O juiz está falando para ele. Aqui você não vai entrar com isso, não. Não, vamos jantar no final. O que ele vai fazer? Vamos escolher o restaurante. Ele está armando o Marapuca ali, ó. Ih! Ih! Sério? E agora, Ace? Olha lá. Foi por baixo novamente o Ace. Vai se sentando ali o gigante. O que o Ace quer fazer? O cara está sentindo a perna. O Ace pede o aplauso da galera. Pede o incentivo do público presente. Você que está em casa também. Eu acho que ele vai voar. A distância é grande. Meu Deus. Ele... Meu Deus. Já foi a ser cadeira. A cadeira já virou farofa. Não é por mal, mas ele levanta com uma perna da cadeira. O gigante está em mais lençóis agora nesse momento da luta. Meu Deus do céu. Sério? Foi um pedaço da perna da cadeira que voou ali. Olha isso. Nossa, está aqui o pedaço. Quase matou. Olha o Ace. Olha onde ele vai aprontar ali agora o Ace. Aí não, Ace. Aí é perigoso. O que ele está tentando fazer? Vai querer derrubar ele ali. Ele segurou nas cordas e não foi. Caiu sozinho ali. Caiu sozinho e se segurou ali o César. Está sentindo ali o gigante. Vai se segurando de novo agora. Agora o pau quebrou. É fora do ringue lá. Não, não, não. Aí não. Aí é duro. Será que ele vai jogar aonde? Aonde? Para dentro. Ih. Olha isso, gente. Vai uma viagem. Você viu isso? Eu vi. Também vi a cadeira aqui. Caramba, caiu um pedaço da cadeira aqui na mesa nossa. Olha aí. Olha lá. Olha o gigante sentindo também. Mas ele vai... Olha, eu não sei não, hein. Vai uma viagem de volta única. Ace, cuidado, Ace. Está difícil ali agora. Olha ali. Atrás, lá atrás, lá atrás. Olha o Matz Alves. Que isso? Acabou, acabou. Aí não. Aí não pode. Ah, não. Aí eu não admito. Aí não pode. Ah, não. Aí não. Estragou a luta para mim, Marcos. Acabou, acabou. O juiz mandou parar. Acabou. O juiz mandou parar. Tocou o gongo. O juiz mandou parar. Lógico. Dei desclassificado ali. Ih, olha aí, Matz. Olha o que ele vai fazer lá. Foi aprontar, olha só. Vai se segurando ali o Matz. Vai tentar. O que vai fazer? Deu uma empurrada. Sentiu ali o César Bononi. Vem o Ace para cima do Matz. Mas olha o Rurik ali também. Caramba, meu show. O Rurik está ali do lado de fora também. O Ace está falando a luta entre nós dois. É eu e você, mano. Mas a luta acabou. O que ele vai fazer? Olha lá. Pulou em cima lá do Rurik. Olha lá. Pulou em cima dos dois lá embaixo. O Matz Alves caiu para um lado. O Rurik para o outro. O Bravo tinha tudo para ser novo campeão. Ah, mas aí o cara vai ter que lutar com dois, com três. O que é isso aí? O que é isso? Agora o Matz se deu mal, hein? Agora o Matz se deu mal. O Matz Alves foi se meter na luta dos outros. Olha lá. Pegou ali. Foi se meter, sobrou para ele, mano. Bem feito. Está bem feito. E agora entrou o Rurik. Pega o Rurik também. Pega ele também. E aí, Rurik? Vai encarar? Está tremendo? Está meio curvado. Eu pensei que o Rurik era grande. E ele falando, vem, vem. E o Rurik não, não, não. Não vou, não vou, não. Ele tem que ter vontade dos dois, não quer. Ele está discutindo, ele não quer. Ele não quer saber, não. É um problema grande. É um problema grande. Ai, 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 ai. Esse ex está dando conta de todo mundo, hein? Acabou a luta. Acabou a luta. Acabou a luta, juiz. Eles acabaram com a luta. O cinturão volta para a mão do campeão ex, já que o combate terminou por desclassificação. E está com o microfone na mão. Essa aqui é a segunda vez que você entrou no meu caminho. Você acha que vai ficar assim? É só eu comprar qualquer passagem para cá. E eu vou vir buscar vocês dois. Eu vou vir buscar. Antes de pegar o título, é você que eu quero. É você que eu quero. Eu estou aqui, não estou? Ah, olha, SheMatch. SheMatch. Match, pensa na tua filha e na tua mulher. O Rurik está falando, não vai não, bicho. Não vai, é loucura. Fica para lá, vai embora, bicho. Preserva a saúde, bicho. Sai daí, Max. O que é isso? Sai daí, Max Alves. É o guerreiro da internet contra o brabo. O grandão está falando para ele, eu quero é você. A outra hora que eu voltar por aqui, eu vou pegar é você. Pelo amor de Deus, hein? Eu, hein? Eu nem aparecia mais por aqui, bicho. Olha aí, ele ficou invocado. Está com o microfone na mão, vamos ver o que ele tem a dizer. E aí, César Bonani? E aí, César Bonani? Isso, eu falei, não acabou ainda. Com certeza não, essa história ainda tem muito a se desenrolar. Você vai ver ainda aqui na VWF. Eu fiz a leitura da boca do César Bonani e ele falou, não acabou por aqui ainda não. E ainda quero ganhar esse cinturão de vocês. Mais uma gravação, tudo por Mr. Argentina, Domingues. E obrigado por terem aproveitado o nosso show. Mas que noite de loucos, tivemos lutas impressionantes. O regresso de César Bonani e nós estamos ficando sem tempo. E nós aqui temos que dizer adeus. Eu sou o Axel, aqui temos Renato Dias. E está no Romante, está todo contente. Eu falei para você que o ministro ia pegar, não é dizer? É, está com dengue. Então, Marcos Amaral, um abraço para você e vamos dizer adeus para todos. É isso aí, galera. Para você que acompanhou o nosso, muito obrigado. Fique ligado aqui na VWF. Tamo junto. Prinset, é com você. Vamos dançar. Bob, que combate foi esse? Mas o que eu fiquei mais indignada foi a diferença do tamanho deles. Olha lá, daqui você percebe bem, olha. Axe versus César Bonani. César Bonani tem quase dois metros de altura. O Axe tem um metro e setenta e cinco. Então, bem diferente. Muita força também do César Bonani, está vendo? Mas a velocidade do Axe também surpreendeu bastante, né? Agora, a invasão do Matt Salves, porque ele não admite que o César Bonani tenha mais fama do que ele aqui na VWF. Então, eu acho que temperou toda essa mistura aí. O combate, quem levou a melhor foi o Axe e agora continua sendo o campeão brasileiro da VWF. Então, né? E a disputa continua, essa rivalidade continua e a gente continua acompanhando também. O VWF está chegando no finalzinho. Eu sei que hoje foi muito emocionante, mas você que gosta de lutar livre, gosta de acompanhar aqui na nossa telinha, sabia que vocês podem acompanhar pessoalmente, ao vivo e a cores? Não é, Bob? Exatamente, Jéssica. No próximo final de semana, no dia 24, ali na Paróquia Santo Afonso, ali na Água Funda, um show da VWF para vocês assistirem ao vivo e também no domingo, dia 25, no Vale do Anhangabaú. Olha, dois belos espetáculos para vocês acompanharem. É isso, chama a família inteira porque é de graça. Olha só que legal, vamos aí prestigiar a Luta Livre Nacional. E eu vou ficando por aqui, muito obrigada pela companhia, Bob. Obrigado. Ótima noite e pessoal, até semana que vem com mais BWF aqui na Tela da Band. O que viria pode bater de frente, os filhos teus confundem a luta.